Olá, meu nome é Thiago Santos da Silva e hoje vou apresentar a vocês o legado de Nicholas Giorgesco Hegen. Esse material é o resultado de uma investigação bibliográfica sobre sua literatura que faz alusão à economia ecológica. Essa vertente econômica considera que o processo econômico foi construído equivocadamente sobre o pensamento mecanicista que era vigente no início do século XIX. Essa relação da mecânica com o processo econômico pode ser vista a partir do diagrama circular que ilustra o fundamento epistemológico da economia dominante. Esse diagrama circular recebe suas críticas por ser um modelo fechado, em que não leva em conta a poluição como resíduos do processo de produção, que é acumulativo, e nem a extração de matéria-prima do meio ambiente, que também é acumulativa. Sendo parte do processo econômico, a extração de materiais da natureza para a transformação em produtos a fim de serem comercializados. A continuidade do processo econômico, que não inclui a emissão de poluentes e nem a extração de matéria-prima, é um assunto que deve ser abordado pelos economistas contemporâneos em vista de que, com o passar do tempo, a acumulação dos problemas ecológicos causados pelo processo econômico, podem se tornar irreversíveis e, portanto, será um problema das próximas gerações. Os problemas ambientais já vêm sendo abordados por organizações internacionais, como a Organização das Nações Unidas, a ONU, que desenvolveu a Agenda 2030, transformando o mundo com os objetivos de desenvolvimento sustentável. De acordo com a organização, em 2030, o planeta chegará evitavelmente a um ponto de não retorno, no qual muitos dos desgastes ambientais não poderão voltar a ser como eram outrora, e esses desgastes ambientais se devem por conta do processo produtivo. Outras iniciativas internacionais, como a Conferência do Clima e os protocolos de Quioto e Montreal, visaram reduzir os impactos ambientais através de propostas para redução de impactos quanto à emissão de poluentes e na redução do desmatamento. No entanto, os compromissos adotados pelos países não parecem ser suficientes para mobilizar a saúde do processo econômico. Talvez porque representantes políticos não são os mesmos que participam do processo produtivo, e embora os representantes políticos tenham interesse na recuperação ambiental, o processo econômico visa estritamente um lucro. Os atores do processo econômico não veem uma relação direta entre o seu processo produtivo e os desgastes ambientais, porque os desgastes ambientais realizados pela ação produtiva que parecem ser mínimos. Na visão do professor Nicholas Georgesco Reagan, a economia não está associada à mecânica, mas sim à termodinâmica, que aparentemente é a lei da física que mais representa o processo econômico. A primeira lei da termodinâmica afirma que, na natureza, nada se cria e nada se destrói, mas tudo se transforma, e significa que, ao queimar 100 quilos de madeira, carvão ou petróleo, a matéria se reduz a cinzas e o carbono se transforma em gás carbônico. E esse gás carbônico se acumula nas camadas superiores da atmosfera e impedem a saída dos raios solares, provocando o famoso efeito estufa. Este, por sua vez, é o principal responsável pelo aumento da temperatura que ocorrerá nos próximos anos. Esse vídeo busca contribuir com a vertente da economia ecológica ao assuntar a relevância da obra de Nicholas Georgesco Reagan. Então eu dividi em três partes, nas quais a primeira aborda o paradigma econômico questionado por Joseph Aloysio Schumpeter, que acaba por ser referência em economia para Nicholas Georgesco Reagan, e introduz o tema da entropia. A segunda parte aborda a temática da segunda lei da termodinâmica, a lei de entropia, e a terceira parte aborda a economia ecológica com mais detalhes. Vamos lá para o vídeo. O Paradigma Econômico Joseph Aloysio Schumpeter, nascido em 1883, no mesmo ano da morte de Karl Marx e do nascimento de John Maynard Keynes, foi um dos economistas mais importantes da primeira metade do século 20. Em 1932, Schumpeter assumiu a docência na Universidade de Harvard, em Cambridge, Massachusetts, e, em 1942, publicou Capitalismo, Socialismo e Democracia. Schumpeter não designava um processo de desenvolvimento, o mero crescimento da economia demonstrado pelo crescimento da população e da riqueza, mas que o processo do desenvolvimento somava-se ao desenvolvimento precedente. De modo que o desenvolvimento precedente cria os pré-requisitos para o seguinte, talvez por conta da correlação que ele próprio buscava realizar com a biologia evolucionista. Então, para Schumpeter, o desenvolvimento é definido pela realização de novas combinações. Schumpeter afirmou que produzir significa combinar materiais e forças que estão ao nosso alcance e que o comando sobre os meios de produção são necessários para a realização de novas combinações por conta do aprimoramento do processo causado pela socialização. Associou que as descobertas novas são acrescentadas ao estoque de conhecimento existente, da mesma forma como analisou o desenvolvimento. Schumpeter buscava relacionar a economia com a biologia em busca de padrões da natureza no processo econômico em função das ideias de evolução e seleção natural propostas por Charles Darwin em uma biologia evolucionária. Para tanto, via que a evolução das ideias econômicas ocorrem saltos numa sucessão de épocas de revolução e consolidação e foi um dos primeiros a considerar as inovações tecnológicas como motor do desenvolvimento capitalista. Schumpeter foi um tutor para Nicholas Georgesco Reagan em economia, que alertou sobre a diferença entre crescimento e desenvolvimento. O crescimento acontece quando há aumento da produtividade per capita, dos tipos de bens correntes que consequentemente implica em um esgotamento crescente dos recursos naturais acessíveis. Ao passo que o conceito de desenvolvimento na linha evolucionária significa a introdução de inovações no processo econômico, ou seja, o desenvolvimento impulsiona o crescimento e o crescimento acontece associado ao desenvolvimento. De acordo com a lógica de Georgesco, não há necessária ligação entre desenvolvimento e crescimento, sendo possível conceber o desenvolvimento sem o crescimento. Nascido na Romênia, Nicholas Georgesco Reagan se graduou em matemática e obteve, aos 20 anos, uma bolsa de doutorado em 1906 para estudar em Sorbonne, Paris, e da matemática migrou para a estatística. Durante seus estudos em Paris, houve a ascensão do nazismo, que o mobilizou a migrar para os Estados Unidos em 1946 e foi convidado para lecionar em Harvard. Em Harvard, Schumpeter e Georgesco se conheceram e passaram a disponibilizar tempo para a conversa. O resultado dessa interação pode ser visto a partir das percepções diferenciadas que Nicholas Georgesco Reagan teve sobre o processo econômico. A partir da interação com Schumpeter, Georgesco aprendeu que as mudanças fundamentais no sistema econômico são de ordem qualitativa e não podem ser compreendidas com números. Um dos ensinamentos característicos de Schumpeter é de que o aspecto mais importante do processo econômico é precisamente o contínuo surgimento de inovações, e que a inovação é imprevisível, pois ocorre apenas uma vez no tempo cronológico. A base da argumentação econômica de Georgesco é de que os fundadores da escola neoclássica montaram uma ciência econômica com base no modelo da física mecânica para a realização da utilidade e do interesse individual. A ciência econômica foi fundamentada em princípios da física mecânica porque os cientistas e filósofos da primeira metade do século XIX estavam fascinados com os estudos astronômicos baseados na mecânica racional de ciclos. Georgesco considera que os economistas de sua época se contentaram em desenvolver a disciplina de economia sob o caminho próximo da física mecânica, contrário à economia política de Karl Marx. Como consequência dessa adesão, o processo econômico passa a ser regido pelos modelos mecânicos como o princípio da conservação, onde nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E uma lei de maximização, maximização de lucros. Isso acabou reduzindo o processo econômico a uma cinemática atemporal, em que, na visão mecânica, tudo pode ser reduzido a movimentos pendulares que se constituem de ciclos, nos quais a inflação, a seca catastrófica ou uma queda na bolsa não deixam marcas na economia porque a mecânica tem como princípio a reversibilidade, ou seja, pode se voltar a como era antes. Mas Georgesco percebe que o debate epistemológico era menor na economia que em outras ciências como a física e passa a filosofar sobre a ciência. Esse pensamento epistemológico permaneceu ao longo dos anos, apesar da ciência econômica ter avançado acerca dos elementos que compõem a economia. E Georgesco aponta como prova o diagrama circular, no qual a produção e o consumo fluem num sistema totalmente fechado e cíclico. No entanto, para Georgesco, o processo econômico não é um processo isolado e independente, mas dependente de uma troca contínua que altera o meio ambiente de maneira cumulativa. A partir dessa percepção, Georgesco questionou uma interação que não consta na economia ortodoxa, que são os resíduos do processo econômico, e afirma a importância de levar em consideração essas consequências para a história econômica da humanidade, pois algumas dessas consequências adquirem uma importância excepcional para a compreensão da natureza e da evolução da economia humana. Para Georgesco, a mecânica só leva em conta a massa, a velocidade e a posição, fatores sobre os quais ela fundamenta o conceito de energia potencial e energia cinética. Consequentemente, a mecânica reduz todo o processo ao movimento e à mudança na distribuição da energia. A constância da energia mecânica total, que é potencial e cinética, e a constância da massa foram os primeiros princípios de conservação a serem reconhecidos pela ciência. Assimilar a economia com a mecânica é como relacionar a economia a um carrossel em que não interfere no meio ambiente composto de matéria e energia. O que se conclui é que o meio ambiente não está integrado ao modelo analítico do processo econômico. E foi o estudo da termodinâmica que o levou a compreender o princípio da conservação da matéria, que consta na primeira lei da termodinâmica, no sentido de que o homem não pode criar nem destruir matéria ou energia. E isso o levou a questionar sobre o que faz o processo econômico, ou melhor, como é possível que o homem produza algo de material, uma vez que não pode produzir matéria nem energia. A partir de então, considerou o processo econômico de um ponto de vista estritamente físico, a fim de perceber que esse processo material não produz nem consome matéria ou energia. Limita-se a absorver matéria e energia para devolvê-la continuamente. O que entra no processo econômico consiste em recursos naturais de valor e o que é rejeitado consiste em resíduos sem valor, que, analisado sob o viés da segunda lei da termodinâmica, a matéria e energia absorvida pelo processo econômico o é num estado de baixa entropia e sai num estado de alta entropia. Para Giorgesco, o processo econômico não é uma analogia mecânica, mas sim uma transformação entrópica e unidirecional. Foi a nova representação de um processo que o possibilitou cristalizar seus pensamentos, descrevendo pela primeira vez o processo econômico como a transformação entrópica de recursos naturais valiosos, que é baixa entropia, em resíduos sem valor algum, que é a alta entropia, sua desorganização de matéria e energia. É no livro The Entropy Law and the Economic Process que Giorgesco se dedica a demonstrar a diferença entre a mecânica e a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, que é uma lei evolucionária. A termodinâmica. A termodinâmica foi desenvolvida por Nicolas Sade Carnot, um engenheiro militar francês que publicou sua tese em 1824. A contribuição de Carnot demonstrou que o calor tende a se distribuir de maneira uniforme por todo o sistema e o calor uniformemente distribuído não pode ser aproveitado para gerar trabalho. Só é possível utilizar uma forma particular de energia para transformar em trabalho, a baixa entropia, que também pode ser reconhecida como energia utilizável ou livre. A outra forma de energia e que não pode ser utilizada ou transformada é a energia não utilizável ou presa, que é a energia de alta entropia. Em 1827, Sade Carnot reconhece a existência de um princípio de irreversibilidade e apenas 41 anos mais tarde o termo foi cunhado por Rudolf Clausius, um físico alemão que notou a irreversibilidade de um estado de energia para outro. Então Clausius escreveu no livro Theorie Mechanique de la Chaleur, escrito em 1865, que o termo entropia significa transformação em grego e se refere à direção do calor, como a quantidade de energia dividido pela temperatura medida da intensidade da energia. E para Giorgesco, essa é uma distinção antropomórfica sem igual na ciência. Para Rudolf Clausius, a entropia é uma tendência natural de transformação de ordem em desordem e para Giorgesco e Ludwig Boltzmann, a entropia pode ser definida como a medida do grau de desordem na natureza. Clausius e Boltzmann afirmam que sistemas isolados tendem à máxima entropia, ou seja, um equilíbrio termodinâmico no qual a temperatura tende a ficar uniforme no sistema, como juntar água quente com gelo. Esse grau de desordem tende natural e continuamente a crescer, significando que o universo tende ao caos e a ordem tende a se desordenar. A energia no universo é governado pela primeira lei da termodinâmica, a lei da conservação, que é idêntica ao princípio da conservação da energia mecânica, na qual nada se cria e nada se perde, mas tudo se transforma. Esse primeiro princípio da termodinâmica permite que todo processo possa ocorrer num sentido ou em outro, de tal sorte que o sistema retorne ao seu estado inicial sem deixar vestígio algum do que ocorreu. O segundo princípio da termodinâmica é a lei da entropia, que afirma que o calor só pode passar por si mesmo do corpo mais quente para o corpo mais frio, nunca em sentido inverso. Isso porque em um sistema isolado, a entropia de um sistema tende a ser o máximo. Ou seja, a energia utilizável é continuamente transformada em energia não utilizável até desaparecer totalmente. E assim é possível definir a entropia como um índice de quantidade de energia não utilizável contida num dado sistema termodinâmico num determinado momento da sua evolução. Isso significa que o conceito de entropia envolve o tempo, ao passo que a mecânica é irreversível e, portanto, atemporal. Mas fique tranquilo, porque outros físicos, como Dirk Terrar, afirmaram que o conceito de entropia não é facilmente compreendido nem mesmo pelos próprios físicos. Um sistema pode ser considerado isolado quando não troca matéria nem energia com o seu ambiente e, num sistema isolado, a quantidade de energia e matéria é constante, como no planeta Terra. De maneira geral, todas as formas de energia são gradativamente transformadas em calor. E o calor, afinal, torna-se tão difuso que o homem não pode mais utilizar, como, por exemplo, o calor recebido pelo oceano, no qual a gente não pode utilizar. Para Diorgesco, a entropia pode ser considerada como uma forma de desordem, sua dissipação, não somente da energia, mas também da matéria, pois a matéria também está submetida a uma dissipação irrevogável. Para uma definição mais simples sobre o conceito de entropia, a energia química contida num pedaço de carvão, que pode ser considerada como energia livre, pode ser transformada em calor ou em trabalho mecânico facilmente. E, por outro lado, a enorme quantidade de energia térmica contida nas águas dos mares, que não pode ser utilizada e, portanto, pode ser considerada como energia presa ou energia indisponível, A energia livre pode ser relacionada a uma certa organização fisico-química de energia e matéria, enquanto a energia presa ou indisponível pode ser considerada como a desorganização dessa energia e matéria, como o carvão, após ser queimado, não pode ser reutilizado novamente para queima. Toda a vida econômica da humanidade se alimenta de baixa entropia, que são alimentos, madeira, minérios, roupas, energia, etc. E os transforma em elementos de alta entropia, que pouco ou nada pode ser utilizados a não ser que seja realizado mais trabalho, como no caso da reciclagem. Então, a lei da entropia assegura que não se pode usar a mesma energia indefinidamente, queimando o mesmo carvão ao infinito. Pois, se fosse possível, não haveria escassez nem resíduos no processo produtivo e poderíamos reciclar 100%, como consequência, a baixa entropia é condição necessária para algo ser útil e ter valor. Giorgesco passou parte de sua trajetória explicando que a termodinâmica é, no fundo, uma física do valor econômico, sendo a mais econômica de todas as leis. Isso porque a lei da entropia reconhece a distinção qualitativa que é o que os economistas deveriam ter percebido desde o início. Então, admitir a lei da entropia na economia significa distinguir os inputs dos recursos de valor, que é baixa entropia, e os outputs finais de resíduos sem valor, que é alta entropia. Para fins de instrução, o que o processo econômico realiza é a transformação de matéria e energia de valor em resíduos sem valor, através dos aparelhos exossomáticos, que são aparelhos fora do corpo do ser humano e que consomem matéria e energia. Todas ou quase todas as espécies utilizam instrumentos endossomáticos em uma análise biológica. Esses aparelhos são as garras, pernas, aparelho, digestório, que servem para realizar funções para se aquecer, movimentar, respirar, nadar. Alfred Lotkan, em 1945, chamou os animais de endossomáticos, pois utilizam apenas seus órgãos para captar a energia disponível necessária à sua sobrevivência, que é a energia vital, enquanto os humanos foram chamados de exossomáticos, por sua capacidade de captar e usar mais energia do que a necessária para sobreviver, ou seja, mais que a própria energia vital. De acordo com o Georgescu, o homem consegue utilizar e até fabricar ferramentas para potencializar sua capacidade endossomática. A evolução humana, então, transcendeu os limites biofísicos para incluir a evolução dos instrumentos exossomáticos que não pertenciam inicialmente ao seu corpo. Por conta desses instrumentos é que o ser humano pode voar, mesmo que não tenha asas, e nadar grandes distâncias, mesmo que não tenha nadadeiras e brancas. E essa evolução exossomática promoveu duas transformações fundamentais e irreversíveis. A primeira é a caracterização de conflitos sociais, como uma guerra civil, que não é vista entre os animais. E a segunda é a dependência nesses instrumentos exossomáticos que geram um problema tanto biológico quanto econômico. E, portanto, bioeconômico. De acordo com o Georgescu, os contornos dependem de algumas assimetrias que existem nas três fontes de baixa entropia que constituem o dote da humanidade. A primeira delas é a energia livre recebida do Sol. E, por um lado, e por outro, a energia livre e as estruturas materiais ordenadas, armazenadas nas entranhas da Terra. Algumas assimetrias foram assinaladas de acordo com essa percepção. A primeira assimetria seria os componentes terrestres, como o carvão, que devem ser considerados como estoques e diminuem no decorrer do tempo. Ao passo que a energia solar deve ser vista como um fluxo infinito. A segunda assimetria faz referência às matérias de baixa entropia que constituem o elemento mais crítico do ponto de vista bioeconômico. Sendo assim, Georgescu relata para a necessidade de uma gestão dos recursos finitos, pois o consumo de recursos na atualidade significa também um esgotamento prematuro. A terceira, quarta e quinta assimetrias envolvem o consumo de energia solar como uma fonte inesgotável e, por não produzir poluição nociva, em contraposição ao consumo de combustíveis fósseis ou de hidroelétricas. O autor aponta que a geração de combustível com o biodiesel faz mais sentido do que o consumo de combustíveis fósseis. E a sexta assimetria procede de que a sobrevivência da espécie humana sobre a Terra depende da energia solar e que somente o ser humano faz uso dos recursos minerais em função de sua dependência exossomática. Esse é o processo entrópico que ocorre na natureza. Ao realizar trabalho, o aparelho exossomático emite calor como resultado de seu processo de transformação de matéria e energia, como nas indústrias. O calor implica diretamente no aumento de temperatura, como por exemplo o gás carbônico, que emitido através da queima de combustíveis fósseis distribui para a formação do efeito estufa, que dificulta a saída dos raios solares da atmosfera. A poluição implica a desorganização de matéria no ambiente que impacta diretamente a biodiversidade, pois todos os rios levam para o mar. A retirada de matéria da natureza pode ser basicamente interpretada pela retirada de florestas, que só vem aumentando ao longo do tempo. Os resíduos do processo produtivo só existem por conta da criação de equipamentos exossomáticos, os quais diminuíram o esforço humano para a realização de determinadas tarefas, sendo possível que o processo econômico esteja correlacionado com a evolução exossomática da humanidade, pois se trata de mudança no modelo de produção de produtos por bens de capital. Como consequência, a produtividade cada vez mais alta e melhor induz os seus resíduos a também serem maiores. A economia ecológica Tendo em vista o modelo do diagrama circular, o estudo da economia ecológica nos leva a perceber que o processo econômico ocorre somente no nosso planeta e, portanto, dentro de um sistema fechado no qual somente entra a radiação eletromagnética. Isso nos leva a crer que a economia é um subconjunto da biosfera. E a biosfera é representada por toda a biodiversidade que existe neste planeta. A economia ecológica consiste na análise entre as trocas físicas que ocorrem entre o sistema ecológico total e o subsistema econômico, em vista de que o subsistema econômico se alimenta de matéria e energia de baixa entropia que provém dos ecossistemas e deixa como resíduos matéria e energia de alta entropia através do maquinário exossomático. Como apontado anteriormente, a análise econômica esteve associada à mecânica clássica, pois a estrutura analítica do paradigma dominante na economia é baseada na metáfora da conservação de energia. O paradigma mecânico teve como importante sintoma o não reconhecimento dos fluxos de matéria e energia que entram e saem do processo econômico, e muito menos da diferença qualitativa entre o que entra e o que sai nesse processo. A grande contribuição de Giorgesco foi a associação com a segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia. Isso significa que a energia tende a se dissipar, impossibilitando a sua utilização por completo para gerar trabalho. No que tange ao processo científico, a ciência é um tipo de atividade altamente determinada que consiste em resolver problemas sob a orientação de um paradigma, e esse paradigma caracteriza a ciência normal. É possível, de acordo com Thomas Kuhn, que haja ruptura ou substituição do paradigma. Mas isso não significa voltar ao estágio da pré-ciência. Para Kuhn, o desenvolvimento da ciência é pontuado por rupturas ou revoluções, dado que novas descobertas científicas podem amparar o surgimento de novos paradigmas. Os manuais de economia abordam os modelos utilizados fundamentados em paradigmas estabelecidos para que se aprenda o funcionamento do mundo econômico e representam uma visão consensual da economia como um corpo de conhecimento bem articulado com a física. Para Thomas Kuhn, a revolução na ciência é uma espécie de mudança envolvendo um certo tipo de reconstrução de compromissos de grupo. Mas não necessita ser uma grande mudança, nem precisa parecer revolucionária para os pesquisadores que não participam da comunidade. A evolução na ciência que Thomas Kuhn aborda é a mudança de paradigma, o estabelecimento de uma nova visão pré-analítica e de novas regras. E na ciência econômica, os estudiosos não tinham percebido que o processo econômico não é possível sem a entrada de recursos da natureza, que é a baixa entropia, e a saída de resíduos que lhe são devolvidos, que pode ser considerado como alta entropia. A economia transforma bens naturais valiosos em rejeitos que não podem ser mais utilizados. E esses bens são finitos, podem ser contabilizados e escassos, que em detrimento do uso, o recurso pode vir a se esgotar, fato que devem ser levados em consideração. Giorgesco foi um visionário que percebeu que o processo econômico é irreversível através da correlação com a segunda lei da termodinâmica e previu que em algum momento os recursos naturais chegariam a um ponto de saturação. A argumentação de Giorgesco nos leva a pensar que talvez as futuras gerações não terão acesso aos recursos e aos serviços da natureza de modo semelhante ao que tiveram as gerações precedentes. Isso significa que a natureza é a única limitante do processo econômico e que talvez, em um futuro longínquo, o ritmo das atividades econômicas poderá ser inferior ao da atual. Portanto, há de desacelerar o crescimento econômico, o que o próprio Giorgesco chamou de decrescimento econômico. Por essa e outras afirmações, foi que Paul Samuelson, Prêmio Nobel de 1970, considerou Giorgesco como economista dos economistas e professor dos professores. O que não é possível é ignorar a existência da poluição, pois apesar dos esforços realizados para reduzir o impacto da poluição no ecossistema, o acúmulo de poluição pode provocar a primeira crise ecológica grave. Na concepção de Giorgesco, a humanidade tem dominado quase completamente o estoque terrestre de energia disponível, sendo possível utilizá-lo totalmente em poucos anos e, por outro lado, tem pouco controle sobre o fluxo de radiação solar. Portanto, a verdadeira defesa do meio ambiente deveria estar centrada no índice global de esgotamento dos recursos e no índice de poluição que dele decorre. Sobre o crescimento econômico, Giorgesco afirma que o PNB, que é o Produto Nacional Bruto per capita, pode significar um aumento do índice de esgotamento de recursos e também um aumento do consumo de recursos por habitante. Embora, teoricamente, o crescimento econômico seja compatível com a queda do índice de esgotamento, o crescimento não pode acontecer sem um aumento desse índice, a menos que a população diminua. Na visão do autor, devemos nos preocupar mais com a abundância de recursos do que com a qualidade de vida, em vista de que a qualidade de vida não é para todos. Em via contrária, os sistemas de planos econômicos têm sido avaliados para o maior crescimento possível. O crescimento exponencial num mundo finito conduz a desastres de todos os tipos e, para muitos economistas, a salvação ecológica reside no estado estacionário. Para Herman Daly, referência na economia ecológica, a economia estacionária é uma necessidade. Mas, na visão de Giorgesco, tanto o crescimento zero como um possível decrescimento não poderiam durar eternamente num meio ambiente finito. A ação que amplifica a existência da humanidade seria substituir o estado estacionário por um estado de decrescimento, que pode estar relacionado a uma ideia de desenvolvimento endógeno, no sentido de favorecer as produções locais, pequenas. Mas, com certeza, uma administração do estoque finito de recursos e ações para a diminuição entrópica causada pelos resíduos em poluição contribuem enormemente para as próximas gerações. Deve-se perceber que a natureza das atividades de produção e os padrões de consumo, bem como o crescimento das rendas nacionais, gera uma degradação ambiental e que, quanto mais uma atividade é agressiva ao ambiente natural, maior é sua contribuição para a renda nacional. Deve-se perceber que a natureza das atividades de produção e os padrões de consumo, bem como o crescimento das rendas nacionais, geram a degradação ambiental e que, quanto mais uma atividade é agressiva ao ambiente natural, maior é sua contribuição para a renda nacional. Mas são essas atividades que, ao utilizar o espaço, solo e recursos, ou até pela sua poluição, produção, através da produção e consumo, mais agridem o meio ambiente. E, como exemplo, podemos utilizar o petróleo, a indústria, a petroquímica, as siderúrgicas, tinturarias, a agropecuária, construção de estradas e a mineração. Somente com o tempo foi que o ser humano aprendeu a cultivar alimentos, praticar a rotatividade do solo e utilizar estrume como fertilizante. A partir das atividades agrícolas é que o ser humano conseguiu retirar benefício do uso de animais domésticos à tração. Georgesco afirma que somente reforçando a produtividade da terra cultivada é que será possível salvar a humanidade diante das calamidades da subnutrição e miséria. Esse esforço ocorre através da mecanização da agricultura, com o uso de fertilizantes e pesticidas químicos, bem como o cultivo de diferentes variedades de cereais de alto rendimento. No entanto, essas técnicas, a longo prazo, vão em orientação contrária ao interesse bioeconômico fundamental da espécie humana. A substituição do animal de tração pelo trator, da forragem, pelos combustíveis para os motores, do estrume por fertilizantes químicos, equivale a substituir a energia solar por elementos escassos. Essa substituição aumenta o rendimento do cultivo, porém, leva ao esgotamento da baixa entropia de origem terrestre. Então, uma agricultura altamente mecanizada possibilita a sobrevivência de uma grande população, mas ao preço de um esgotamento maior dos recursos, que no longo prazo desencadeia uma redução da vida futura. Além de que a agropecuária é a maior causadora da extinção da biodiversidade e é importante frisar que a extinção é um caminho sem volta. Nicholas Georgesco Reagan é a favor da absorção da economia pela ecologia, pois os domínios da ecologia são mais abrangentes que os da ciência econômica. E isso porque as atividades econômicas de uma geração interferem na atividade econômica de gerações futuras. E os recursos terrestres em energia e em materiais vão sendo irreversivelmente degradados e os efeitos nocivos da poluição sobre o meio ambiente se acumulam. Na visão do autor, um dos principais problemas ecológicos da humanidade é a diferença de qualidade de vida entre uma geração e outra. Isso significa que o objeto da ciência econômica deveria ser a gestão dos recursos escassos, pois ao que parece cada geração pode utilizar os recursos terrestres e produzir a poluição que resultar de seu processo produtivo. Essa questão envolve considerar não somente os nossos filhos e netos, mas pensar nas condições de recursos para a geração, por exemplo, do ano 3000 ou até nas gerações que sobreviverem daqui 100 mil anos. Isso porque vivemos o presente de forma a consumir o máximo de recursos possíveis e as próximas gerações ficam à mercê das ações precipitadas da contemporaneidade. A abordagem de George Esco é sobre uma planificação econômica onisciente para evitar essa situação porque podem aparecer graves carências além do nosso horizonte temporal atual. Por outro lado, os mecanismos do mercado não podem proteger o futuro da espécie humana de crises ecológicas, como por exemplo o coronavírus, nem distribuir recursos da melhor maneira possível entre as gerações mesmo que se procurem fixar preços justos. O autor aborda que a maneira de proteger as futuras gerações é reduzindo o consumo enquanto ainda há abundância, visto que a reeducação é uma maneira de ter simpatia pelos futuros seres humanos da mesma maneira como nos preocupamos com o bem-estar do próximo contemporâneo. A reflexão sugerida pelo autor é sobre os motivos que nos levariam a fazer algo em prol da posteridade. Considerações finais Nesse vídeo, eu busquei investigar um pouco da epistemologia econômica de acordo com a economia ecológica fundamentada por Nicholas George Esco Reagan, que aborda a importância de incluir no diagrama circular os inputs e outputs do processo produtivo, que são os insumos de baixa entropia e os resíduos do processo produtivo que saem como poluição e, portanto, alta entropia. O que se conclui é que a continuidade do processo produtivo como tal pode levar ao esgotamento dos recursos e o aumento de entropia na biosfera. Um dos pontos que me chamou atenção foi de que, na visão de George Esco, o processo econômico é um subconjunto da biosfera e que, ao diminuir a qualidade da biosfera, diminui-se também a qualidade do processo econômico. Portanto, um estaria ligado ao outro. Isso acontece porque a termodinâmica distingue a energia útil da energia inútil para propósitos humanos e, assim, a baixa entropia acaba sendo uma condição necessária para que algo seja útil para a humanidade. Considera-se, ao analisar o processo produtivo do século XXI, a necessidade de insumos para manter a alta produtividade e que é necessário um fluxo constante de energia matéria para que este conjunto de indústrias continue a funcionar e, de modo contrário, a não emissão de insumos significa a diminuição dos produtos finais. Como os insumos são associados à matéria-prima finita e também considerada à baixa entropia, o que nos leva a concluir é que o paradigma da economia pode estar relacionado à termodinâmica e não estritamente à física mecânica. Nicholas Georgesco Reagan apresenta o conjunto de ideias associadas à economia com o objetivo de demonstrar que o objetivo do processo econômico não tem a ver com a produtividade, mas sim com a alegria de viver. Isso significa que o processo produtivo busca a satisfação de necessidades do ser humano e essa satisfação das necessidades estaria relacionada à felicidade humana, como um fluxo imaterial de bem-estar gerado pelo processo econômico. O crescimento econômico levado pelo consumismo e desperdício só são interessantes para aqueles que desfrutam desses padrões de consumo, mas são definitivamente contra a humanidade como um todo e contra as futuras gerações. A única saída para a humanidade seria o processo econômico ser compatibilizado com o seu próprio estoque de baixa entropia, em função de que não existe a possibilidade de migração para outro planeta, a não ser para pessoas ricas. Quanto ao mantimento do processo produtivo, se faz necessária uma administração mais precisa possível dos recursos naturais. Esses recursos naturais, na visão econômica, podem ser interpretados como capital natural, pois tais recursos são finitos e passíveis de serem esgotados. Quando se avalia o crescimento econômico com a perda de florestas e biodiversidade, é possível perceber que não há uma administração efetiva destes recursos. O que se conclui nessa análise é que a humanidade consome recursos para a satisfação de suas necessidades atuais. E não pensa na satisfação das necessidades das próximas gerações de seres humanos. A fonte de todos os materiais que alimentam a economia, que é a biosfera, é finita em sua absorção de resíduos e tem um limite. Portanto, se faz necessário que o subsistema economia não ultrapasse a capacidade de sustentação dos ecossistemas, pois isso romperia os processos de manutenção da vida no planeta e afetaria os ecossistemas básicos, sendo necessária a imposição de limites biofísicos sustentáveis para determinar uma escala adequada para a economia, a fim de evitar o rompimento destes ecossistemas. Isso implica que, para uma melhor administração dos recursos naturais, é urgente que as indústrias se apliquem a, primeiro, não emitir resíduos e que os municípios se apliquem a, dois, produzir florestas e manter a biodiversidade, pois a vida, a vida econômica, se nutre de vida e matéria e dispersa poluição como resíduo ao meio ambiente. A análise, de acordo com a lei da entropia, demonstrou também que a redução dos impactos ambientais causados até então pode nos custar mais caro, muito mais caro. Isso porque os impactos ambientais estão relacionados com o aumento da entropia no sistema fechado, que é o planeta Terra, e para tornar esse material de alta entropia em baixa entropia, é necessário um gasto maior de energia. Isso implica que é necessário um modelo de sociedade que se aplique a curar os problemas já instalados. Caso isso não aconteça, a espécie humana diminuirá seu tempo de vida na Terra. É perceptível que o processo econômico baseado no crescimento ilimitado tem achado seus limites e que mais crescimento econômico, dentro dos padrões de consumo e produção, pode nos levar para mais longe de uma sociedade sustentável. Essa percepção demonstra a necessidade de mudanças nos paradigmas da economia e de uma nova racionalidade econômica, no qual a sustentabilidade seja um novo elemento organizador. Por exemplo, no Brasil, a Mata Atlântica atualmente está reduzida a 12,5%, e a Mata de Araucária já foi reduzida a 3% por conta do processo exploratório da indústria madeireira, no qual entre os anos 1930 e 1990 foram derrubados cerca de 100 milhões de pinheiros. A realização do plantio pode ser considerada uma desaceleração do processo entrópico, que, de acordo com Luís Fernando Krieger Merico, pode ser denominado de sintropia. A sintropia pode ser considerada como o grau de capacidade organizacional da matéria e energia. Sendo assim, há de se perceber que o nosso planeta é o único com um sistema sintrópico. Esse fenômeno da vida acontece por conta da distância do Sol, que permite que tenhamos água nos três estágios, e a temperatura permite a vida acontecer neste pequeno planeta. A ideia de Giorgesco é que não basta parar de crescer ou mesmo estabilizar o fluxo de recursos naturais que entram na economia. pois continuar com a reprodução de resíduos resulta em um fenômeno prejudicial às formas de vida humanas e não humanas, pois os ambientes se tornarão deteriorados. O atual momento histórico demonstra que a escala da economia atingiu os limites dos ecossistemas e não é mais possível ignorar as consequências entrópicas do processo econômico. A macroeconomia deveria abandonar sua exclusiva análise do fluxo monetário e admitir as diferenças qualitativas da matéria, que é uma análise do fluxo energético, orientando a economia a adotar transformações necessárias para reduzir o transfluxo insustentável de baixa entropia para alta entropia, provocado pelos seres humanos. O tema da sobrevivência da humanidade necessita atenção ao apego do homem aos seus instrumentos exossomáticos, que é o que distingue dos outros animais. De acordo com o material revisado, o problema é biológico, econômico, social e ambiental, em vista de que os problemas ecológicos aparecem como falhas no metabolismo exossomático justamente porque a humanidade criou dispositivos que aumentam o fluxo de resíduos indesejáveis. Isso parece ser um paradoxo porque a habilidade de extrair a baixa entropia contida nos combustíveis fósseis foi um dos maiores sucessos adaptativos do homem e hoje resultam no efeito estufa e, em consequência, o aquecimento global. A economia ecológica apresenta que a tendência de extração de recursos será decrescente por mais remoto que seja o início dessa tendência e isso fará com que a escala da economia seja reduzida. Isso implica a necessidade de uma administração efetiva das dinâmicas no âmbito micro. E quanto mais cedo começarmos o processo de administração dos inputs e outputs, maior será a sobrevida da atividade econômica da espécie humana. De toda maneira, as próximas gerações estarão comprometidas com o atual desenvolvimento econômico que serão prejudicadas com a poluição no ambiente por conta da utilização dos recursos energéticos e materiais terrestres do processo produtivo. Para próximos estudos, cabe uma análise se as gerações futuras terão uma qualidade de vida igual ou melhor que a atual. Mas, para Giorgesco, a questão dos problemas ecológicos se resolve a partir da preocupação com a dinâmica da distribuição dos recursos e serviços, o que é possível entender como desenvolvimento endógeno. E não somente como a alocação de bens relativamente escassos para o consumo de uma única geração. Numa época em que os economistas se recusaram a ver a íntima relação entre a escassez de recursos e o processo econômico como um todo, Giorgesco foi condenado academicamente e banido da Universidade Vanderbilt em 1976 por defender a tese de que a economia seria absorvida pela ecologia. Música 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 Música